Especial, Boulambert. É tempo de fazer o balanço de 2012 e começar a olhar para os temas fortes nos mercados em 2013, com a ajuda de Diogo Teixeira, Diogo Serres Lopes e Nuno Serafim. E quando olhamos para 2012, se repararmos nas personalidades que tiveram mais impacto e seguirmos o Financial Times, temos inevitavelmente de olhar para Mario Draghi, que foi escolhido pelo jornal como a personalidade do ano. As medidas tomadas em defesa do euro, obviamente, pesaram nesta escolha. 2012 vai ser lembrando como o ano do euro, mas não só porque da nossa intervenção, mas porque muitas outras coisas também aconteceram. E o primeiro foi o Júnio Summit, onde um novo roadmap para o euro foi designado e indorso por os líderes da União. O que é o governo? O determinado para criar uma União fiscal, uma União bancária, um União econômica e um União econômica, um União econômica, um União politica, foi declarado e indivíduos por todos os líderes da União Europeia. O que é o ano do 2012? Mário Draghi é a personalidade do ano do Financial Times. Os leitores escolheram o presidente do Banco Central Europeu por ter evitado, em julho deste ano e apenas com palavras, que os mercados da dívida dos países do euro se desintegrassem. Mas essa declaração, feita de uma forma tão firme, foi abordada um dos problemas que ainda temos no euro, que é a fragmentation dos mercados financeiros. Nós precisamos lidar com esse problema, porque é essencial para nós darmos o nosso primeiro objetivo, que é a estabilidade do preço. É essencial para dizer que é um limite, mas isso não significa que é um contrôlido, não significa que é incondicional, porque há condições que precisamos de ser complied com os governos. Em vista do fato de que as circunstâncias presentes são, de fato, excelentes. Nós temos que trabalhar muito bem, e nós estamos trabalhando muito bem, 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 muito bem. A região do Euro e Mario Draghi têm em comum medo. Em novembro de 2011, quando foi nomeado para o cargo, disse a alguns amigos que tinha medo de não ser bem-sucedido. Agora, ignora o medo e transforma-o em alerta para os vários países da moeda única. Nuno Mário Draghi foi escolhido como personalidade do ano. O BCE, de facto, marcou 2012. Marcou. Quando perspectivámos 2012, havia vários pontos de interrogação relativamente ou que poderiam influenciar o comportamento dos mercados de uma forma positiva ou negativa. Tínhamos a China, o eventual abrandamento da China, que não levantou grande problema. Aliás, a China até comportou-se, a partir de meados do ano, de forma mais favorável do que era julgado. As eleições dos Estados Unidos, que era um evento mais esperado no final do ano, mas que não provocou nenhum tipo de problema. A Europa continua a ser o centro das atenções dos investidores e o maior, ou o principal foco de instabilidade, digamos assim. E neste aspecto, de facto, as ações do BCE, neste caso do Sr. Draghi, foram importantíssimas para restaurar a confiança, pelo menos ao retirar o risco sistémico, que não é o tail risk de cima da mesa relativamente aqui ao processo europeu. Teria-se indiferente com o Trichet? Ou este papel do BCE era inevitável? Bem, não podemos perceber isso. Quer dizer, sabemos que o BCE é muito marcado pela personalidade que o dirige, embora essa personalidade está sempre limitada ao próprio mandato do BCE. Agora, obviamente, aqui a entrada do Sr. Draghi não foi inocente. Ou seja, ter um italiano que tinha uma visão do lado dos mercados muito profunda ajudou bastante. Ajudou bastante e sabemos que o Sr. Draghi e o BCE atuou sempre quase no limite do seu mandato. Ou seja, quase que posicionando-se como o postamista de última instância. De facto, não o podia fazer. Nós sabemos que o BCE e as limitações que tem relativamente ao seu mandato não podem prestar dinheiro diretamente aos Estados, mas a verdade é que com as suas operações de liquidez conseguiu fazer indiretamente. Ou seja, conseguiu dornar esse excesso de liquidez, ou essa liquidez extrema, através dos bancos centrais. Primeiro através das operações que foram lançadas já ainda em 2011, no final de 2011 e depois no início de 2012. E depois, no verão, com aquelas, na realidade, uma ação que ainda não vimos. Os OMTs não entraram, não tivemos a possibilidade de ver em funcionamento os Outright Market Transactions. Mas a verdade é que as palavras foram muito fortes. E era o que se dizia desde o início, que gostava a intenção. Exatamente. Utilizar todo o poder de fogo que for necessário para defender o projeto do euro e a dívida pública dos períodos periféricos são palavras, de facto, muito fortes. Mas achas que isso teve mais peso na atuação do BCE do que as LTRO? Porque as LTRO, no final do ano de 2011, acabaram por ser também um salva-vidas, numa altura em que o mercado estava em colapso. Exatamente. Não, foram as duas, obviamente, importantes em períodos distintos. Ou seja, a primeira LTRO apareceu ainda já no final de 2011, quando o mercado, eu diria, que estava a passar o período mais agudo da sua crise, onde Portugal foi intervencionado, onde, enfim, a situação grega estava explosiva, a situação irlandesa também tinha sido uma novidade, e, portanto, corria-se o risco do projeto europeu ruir, e, de facto, havia que ultrapassar as limitações do BCE e darnar toda a liquidez que fosse possível para o sistema financeiro, e, por sua vez, o sistema financeiro recomprar a dívida pública através das injeções de liquidez do BCE. Em junho deste ano, ou seja, as motivações do BCE foram diferentes. Estávamos já num período de maturação de crise, em que os investidores estavam descrentes quanto à capacidade do Banco Central Europeu ou das instituições europeias de resolverem o problema. E, portanto, digamos aí que o Sr. Draghi chegou-se à frente e com o tal OMT, e, basicamente, com as palavras que estão subjacentes ao OMT, de facto, comprar e intraver no mercado, sem montante, até ser necessário, ou até estabilizar, de facto, a dívida pública dos países que estão a ser atacados, e, em conjuncação, de facto, com a possibilidade de um mecanismo também poder emprestar, que é algo que ainda está para ser visto, poder emprestar diretamente dinheiro aos bancos, na recapitalização, que depois, de facto, foi algo que veio atrasado e que fica subjacente à criação de uma união bancária, foram palavras muito fortes. E, portanto, eu creio que é indiscutível que a ação do BCE, neste caso, do Sr. Draghi, foi fulcral para a estabilização da situação e, pelo menos, para retirar o risco sistémico de cima da mesa. Diogo, mas quando olhas para além desta atuação do BCE, no início de 2012, esperavas que se dessem mais passos ao longo deste ano para resolver esta crise da dívida europeia ou aquilo que se conseguiu é significativo? Basicamente, em 2012, havia dois cenários possíveis. Ou, de facto, o cenário do fim do mundo e, embora nós estejamos ainda dia 21 de dezembro, viu-se que, basicamente, isso não aconteceu. E um cenário de quase business as usual, ou seja, um caminho lento da Europa para uma decisão dos 17 ou dos 27 sobre o que é que se pode fazer para resolver a crise das dívidas públicas. E, basicamente, vivemos esse caminho lento, com altos e baixos, com otimismos e pessimismos sobre a maneira de lá chegar. E ainda não lá chegamos. Basicamente, ainda estamos nesse caminho. Vamos ter, no início de 2014, finalmente, uma União Bancária Europeia e vamos ter também uma convergência económica, fiscal e de orçamentos de Estado, talvez, um dia na Europa. Mas, portanto, esse caminho, esse cenário 2 de um caminho lento aconteceu. Se podia ter acontecido mais? Obviamente que sim. Francamente, não estava à espera que acontecesse mais, porque sabemos, desde há muitos anos, que a Europa funciona lentamente, funciona numa base de consenso, não há um homem a decidir, há 17 governos ou 27 governos a decidirem. Vivemos, durante o ano 2012, mesmo assim, do ponto de vista do funcionamento da Europa, um caminho negativo feito por parte, nomeadamente, do Reino Unido em relação ao seu afastamento e o afastamento também do povo inglês sobre esse desenho europeu que já não é tão atraente. Portanto, 2012 foi, de facto, um ano de business as usual na Europa. Agora, 2013, francamente, acho que vai ser ainda mais do mesmo, porque não estou a ver, assim, uma explosão de convergência na Europa, embora essa palavra seja um bocado antagonista, mas isto só pode continuar, basicamente, sobre este caminho racional e lento, mas racional para uma convergência, porque todos nós já percebemos, e todos os chefes de Estado já perceberam, que, de facto, os mercados não deixam passar a improvisação europeia, só se acalmam quando veem, basicamente, estamos a progredir no bom sentido. E essa questão da convergência, Diogo, vai ser adiada para outubro, acreditas, de 2013? Sim, o ano de 2013 vai ser um ano complicado em termos de eleições. Temos dois grandes países com objetivos diferentes, a Itália e a Alemanha, em ano de eleições. Itália em março, provavelmente, fevereiro-março, com a demissão recente do chefe de Estado, Mário Monti, e vamos ter a Alemanha, portanto, em outubro. E já houve decisões europeias e, nomeadamente, do lado do Banco Central Europeu, que foram adiadas para depois destas eleições. Também foi adiado para depois das eleições qualquer iniciativa em termos de perdão de dívida à Grécia. Portanto, já percebemos que, de facto, até outubro de 2013, provavelmente não irá acontecer nada de importante a nível europeu. Só acontecerá qualquer coisa se, de facto, os mercados chamarem outra vez os governos a agirem rapidamente, porque já percebemos que, sem pressão, basicamente, não se passa nada. E, aliás, um dos problemas atuais e os não acontecimentos do lado da Europa acontecem quando, basicamente, não há urgência e, hoje em dia, tendo em conta os níveis de taxas de juros em Espanha e Itália, não há urgência, de facto, de uma nova atuação a nível europeu. Portanto, é provável que não aconteça nada, basicamente. Diogo, deixa-me ainda voltar aqui a uma ótica de balanço de 2012 quando olha para Portugal, para os principais ativos em Portugal. Grande surpresa. Acaba por ser o desempenho das obrigações da dívida portuguesa. Sim, eu diria que, de alguma forma, foi, obviamente, surpreendente, mas por duas questões. Porque os níveis de taxas de juros que foram atingidos em janeiro e fevereiro foram, enfim, potencialmente absurdos em termos de pânico, digamos assim. Estava no tal cenário do fim do mundo que falavam. Foi um bocadinho depois do cenário do fim do mundo, isso é que é o interessante. O cenário do fim do mundo é no início de dezembro, à altura em que o sistema financeiro estava ali e havia aquela sensação de que o sistema financeiro europeu estava numa situação muito complicada e estava, efetivamente. Aliás, a primeira medida do BCE, os dois LTRs são para escurar o sistema financeiro e não para fazer muito mais do que isso. A segunda atuação, as OMTs, só surgem em setembro e tem outro tipo de lógica. Mas Portugal, efetivamente, enfim, atingiu ali níveis bastante absurdos em janeiro e fevereiro, com dois anos a pagar em 15% e coisas desse género. O que também tinha muito a ver com o efeito técnico, creio eu, de existir dívida na mão de investidores internacionais que decidiram vendê-la sem ter atenção qual era o preço que o estavam a fazer. Hoje isso não é uma questão porque praticamente não há investidores internacionais com dívida portuguesa, mas no início de 2012 isso ainda era relevante e numa dívida pouco transacionada como a nossa é, acaba por haver um efeito aqui bastante relevante. E depois, o segundo momento é efetivamente uma convergência mais rápida do que aquilo que a atuação portuguesa e que os dados portugueses fariam supor relativamente à dívida pública portuguesa. A dívida pública portuguesa esteve efetivamente ou genericamente em linha com aquilo que fizeram as outras dívidas mais transacionadas, estamos a falar da espanhola, da italiana, também, obviamente, da grega, acabaram por beneficiar de uma forma muito substancial da tal retirada do risco sistémico que o BCE consegue fazer em setembro de 2012 e proporcionam rendibilidades muito significativas efetivamente aos detentores dessa dívida pública, foram efetivamente o ativo estrela em Portugal durante o 2012, sendo que há que ter a noção de quem tinha essa dívida já em 2011, o que aconteceu foi, perdeu e depois voltou a ganhar, portanto, atenção, é preciso ter entrado num momento específico para ter ganho. Para sair a ganhar com esta operação. Nuno, e os investidores internacionais saíram da dívida pública portuguesa, mas muitos investidores saíram também das ações portuguesas, tanto mais que a Bolsa portuguesa este ano perdeu vários títulos e pode até deixar de ter as empresas, tal como as conhecemos, se avançar a proposta do Alternext. quando olhas para o 2012 na Bolsa portuguesa, o que é que destacas? Bem, há vários destaques, nomeadamente a recuperação que alguns bancos, o BPI, neste caso, eu creio que é a estrela da Bolsa em Portugal, se calhar até contra as probabilidades. Aliás, contra as probabilidades o ano inteiro de 2012 nós tivemos uma situação, pelo menos aquilo que quando falámos aqui há cerca de um ano, não se vislumbrava que os vertentes de risco tivessem o desempenho que tiveram. E, portanto, se nós olharmos para os mercados, os maiores blocos económicos ou as bolsas mais conhecidas e mais representativas tiveram todas um comportamento bastante acima da média, subindo todas mais do 15% e tudo o que foram segmentos de maior risco também tiveram um comportamento muito assinalável, mesmo na dívida, o high yield, corporate emerging markets foram dos melhores performance durante o ano inteiro, com a grande escamota, isso terão sido o único segmento de risco que não se comportou como nós esperávamos. Relativamente a Portugal, de facto, houve algumas bolsas de interesse, houve movimentos corporativos, houve empresas que saíram ou que deixaram estar cotadas e isso, de facto, tem algum impacto negativo porque a representatividade setorial dentro do PC20 tem vindo a reduzir-se e ainda hoje, há poucos minutos, falámos de uma operação que pode concorrer para esse efeito, mas a verdade é que esperamos que em 2013 os setores aos vertentes de maior risco continuem a ser favorecidas, aliás, todas estas ações dos bancos centrais, as ações de liquidez são fenómenos cujo objetivo é provocar movimentos reflacionários e, portanto, criar bolhas ou empurrar, por outro lado, os investidores dos segmentos de menor risco para os segmentos de maior risco e por, por assim dizer, a economia a movimentar-se com uma maior velocidade ou o dinheiro a circular com uma maior velocidade porque a massa monetária está a ser criada e aqui o maior problema são os mecanismos de transmissão de liquidez porque o setor financeiro não está a trabalhar e, aliás, as ações do Sr. Draghi têm muito a ver com isso, acelerar os mecanismos de transmissão de liquidez e, como os mecanismos de transmissão de liquidez convencionais não estão a funcionar, entrar em operações menos convencionais ou menos ortodoxas como o quantitative easing como os OMTs como os LTROs são tudo medidas ou políticas monetárias pouco convencionais cujo o objetivo é, de facto, injetar liquidez no sistema. Relativamente ao ano 2013 é o mercado português. Eu creio que, ou espero que no próximo ano haja uma separação entre risco sistémico e risco intrínseco. Já se começou a ver já se começou a ver ao longo de 2012 de alguma forma esse tipo de comportamento ou seja, os investidores começarem a separar um pouco o risco país do risco intrínseco determinados ativos dentro desse país que muitas vezes são penalizados excessivamente. É verdade que grande parte das empresas que estão em Portugal ou que estão em Espanha têm obviamente uma dependência muito forte das economias domésticas mas também existem ativos ou empresas que têm uma abrangência mais global e que, portanto, não merecem, de facto, um desconto. E as emissões de dívida recentes que vimos já mostram que, de facto, há investidores que começam a fazer essa distinção. Já tivemos alguns bancos a ir ao mercado sem garantia do Estado. Tivemos emissões de dívida da EDP e da Portugal Telecom, se não me engano, também a conseguirem taxas interessantes. Ainda hoje tivemos também uma emissão de uma empresa portuguesa que conseguiu emitir é verdade que a muito curto prazo mas que ou um spread mínimo face aos bens de marketing e, portanto, esse movimento é um movimento que temos vindo a assistir e eu creio que se vai consolidar no próximo ano. Obviamente, o próximo ano não vai ser um ano isento de riscos, ou seja, os riscos que estão presentes ou que tiveram presentes este ano vão continuar presentes no próximo ano e, neste momento, até temos, de facto, aqui um ponto de interrogação que é mais orientado para o lado dos Estados Unidos e o famoso fiscal cliff que tudo indica que vai ser resolvido mas que até agora não existe em grandes desenvolvimentos. E, portanto, eu creio que em termos de 2013 vamos continuar a prestar nos segmentos de maior risco e, aliás, tivemos também este ano, esta semana um movimento importantíssimo que eu creio que é único em termos históricos apesar de já ter sido assinalado há cerca de dois meses atrás que foi a Reserva Federal basicamente indexar a subpolítica monetária à taxa de desemprego nos Estados Unidos. Estamos, obviamente, a entrar num modelo experimentalista ou de medidas monetárias ou de políticas monetárias muito pouco convencionais mas a verdade é que e não sabemos qual é que é o impacto mas é uma sinalização muito forte para que os investidores tomem risco basicamente é isso que a Reserva Federal quer é que os investidores tomem risco. Se este for um movimento global e se houver aderência e se houver tração ou se houver resposta por parte dos investidores a estas intenções por parte das autoridades monetárias então eu creio que eventualmente Portugal poderá ter o índice possível este ano e não teve um comportamento positivo mas eventualmente poderá ser um regresso de investidores internacionais ao mercado português embora de forma muito seletiva. Diogo, esta alteração no sistema de financiamento na estrutura de financiamento das empresas com estas emissões obrigacionistas acreditas que esta crise alterou de forma definitiva que agora vamos ter um panorama diferente? O que é certo é que para já a única forma de financiamento ou a principal forma de financiamento para as empresas em Portugal nomeadamente está a vir de facto dos mercados. Isto mostrou uma forte dependência do lado da Europa em geral e em Portugal em particular das empresas ao financiamento bancário e as regras as alterações das regras bancárias viram reforçar essa inversão e essas regras vão se manter durante os próximos anos portanto é provável que de facto esta alteração venha-se a manter. E é bom para as empresas? O que é bom para as empresas é ter um financiamento barato até há pouco tempo esse financiamento barato vinha da banca e os prédios que eram aplicados às empresas independentemente do seu nível respectivo de risco eram relativamente pequenos portanto não havia razão para ir buscar outra coisa senão financiamento barato na Europa. Agora de facto estamos a aprender a viver para já com financiamento diferente ou seja fontes de financiamento de facto mais viradas para os mercados e estamos sobretudo a aprender a trabalhar com menos financiamento as economias tanto europeias como mesmo do lado dos Estados Unidos estão-se a desalavancar tanto para as empresas como para o setor financeiro e portanto para as empresas e para os particulares foi um movimento relativamente digamos agudo em termos de timing que ocorreu entre basicamente 2010 e 2012 o que é de certa forma um bom sinal para o futuro isto significa que as dificuldades que tivemos de um ponto de vista económico em termos de consumo em termos de investimento já não vão ser tão fortes e portanto vamos ter um ano de 2013 desse ponto de vista um bocadinho mais positivo porque de facto as empresas os agregados familiares os Estados já fizeram uma grande parte do seu trabalho de casa em termos de desalavacagem E vai haver aqui eu perguntava-te do lado das empresas se era bom para as empresas mas para as pessoas acreditas também que esta crise trouxe uma necessidade de repensar as suas poupanças e também o tipo de produtos que adquirem estou a pensar na oportunidade que estas empresas também queriam para os consumidores ao fazerem estas emissões Hoje em dia o que é preciso ver é que em termos de investimento há um prémio de risco excessivo para todo o tipo de investimento o que significa uma coisa muito simples é que para conseguir um rendimento normal das suas aplicações é preciso ir buscar de facto ativos de risco seja isso ações ou dívida privada eventualmente dívida privada de empresas com um rating relativamente baixo aliás temos que dizer que as emissões de dívidas que ocorreram em Portugal na maior parte dos casos foram emitidas por empresas que não têm o rating investment grade portanto são consideradas a yield o que significa que quem comprou essa dívida está de facto a fazer uma aposta de um ponto de vista do mercado relativamente ousada isto não deixa de ser uma boa aposta até agora isto significa só que é preciso ter algum cuidado com a diversificação os ativos em 2012 tiveram praticamente todos uma rentabilidade largamente positiva tanto as ações como as obrigações de empresas como as obrigações de estados como as obrigações à yield tiveram todas as rentabilidades basicamente acima de 10% em média 2013 e os anos que vêm para além disso não vão trazer sempre esta mesma rentabilidade e portanto é preciso ter algum cuidado na escolha das ações das obrigações que a pessoa está a comprar porque os anos vão ser um bocadinho menos positivos na sua generalidade vai ser preciso ser um bocadinho mais seletivo na escolha dos investimentos basicamente e olhando para 2013 Diogo há certamente aqui uma série de incertezas vamos tentar apostar aqui em algumas certezas um pedido de ajuda de Espanha classificarias isso como uma certeza para 2013? Classificarias como uma forte probabilidade potencialmente mas até potencialmente pode ser um bom sinal para o mercado essa é a grande questão Espanha pedir ajuda poderá ser a ativação aquilo que é necessário para a ativação do OMT decidido em setembro e que até agora não foi efetivamente ativado porque precisa de ser um país que simultaneamente tenha acesso ao mercado e que tenha um plano de condicionalidade de ajuda e ninguém até agora cumpre esses dois requisitos portanto Espanha eu acredito que Espanha dadas as suas necessidades de financiamento e até porque interessa de alguma forma ativar a OMT durante o ano 2013 poderá efetivamente pedir ajuda acho que isso é uma possibilidade bastante forte Juros mais baixos BC a tomar mais medidas são mais certezas Juros mais baixos parece-me também uma possibilidade muito forte embora não seja demasiado relevante estamos neste momento no 0.75 irmos para o 0.50 para o 0.25 pode ser um sinal mas não há de ser isso que tenha um efeito muito grande sobre aquilo que é a atividade económica até porque as Euribor de alguma forma já estão perfeitamente a descontar esse tipo de juros a Euribor há três meses estava no 0.20 portanto de alguma forma isso já estará descontado pelo mercado mas acredito que o BCE fará pelo menos um corte na taxa de juros no primeiro trimestre de 2013 Nuno há pouco falaste naquilo que a Reserva Federal definiu neste início de 2013 para os próximos anos mas toda esta questão do fiscal cliff ainda pode obrigar a Reserva Federal a rever aqui aquilo que tem planeado até 2015 ou estas últimas decisões já estão a contemplar até um cenário em que o fiscal cliff não seja muito atenuado Não eu creio que pode com certeza vamos lá ver estamos um pouco nas mãos dos políticos e existe uma negociação muito dura entre a administração Obama e os republicanos a verdade é que todos nós esperamos que as coisas corram pelo melhor mas a verdade é que até agora e as negociações já duram há algum tempo ainda não chegaram a grandes conclusões embora tudo espera-se de facto que tudo chegue a bom porto e a verdade a verdade é que existe o risco se a coisa não não conseguir ser ultrapassada vamos ter com certeza uma Reserva Federal enverdadar por um quantitative easing 4 portanto aliás as palavras do senhor Bern Bernanke vão nesse sentido ou seja vão continuar a manter taxas baixas e a fazer injeções de liquidez pelo menos até 2015 e portanto e ao traçar aqui estas metas em termos de taxa de desemprego e taxas de inflação a Reserva Federal resolve o problema de estar sempre a anunciar até quando é que vai durar o próximo programa e isto agora fica indefinido não embora o facto de eles puseram o target relativamente ao desemprego mas asseguraram que até 2014 e o facto de o desemprego chegar a 6,5% que é o target deles não implica que as taxas comecem a subir de imediato portanto tem que estar num nível acomodatício durante um período mais estendido de tempo agora eu creio que um quanto ativos em quatro não me surpreenderia quer haja fiscal cliff quer não haja fiscal cliff até porque no primeiro apesar de estar relativamente otimista para 2013 e achar que de facto existe uma pressão tão grande por parte das autoridades monetárias ao nível da injeção de liquidez e ao nível da tomada de risco que de facto os ativos de risco fazem todo o sentido de continuarem a ter um bom desempenho mas a verdade é que no primeiro semestre do próximo ano temos o facto temos a Espanha e a Espanha o pedido de ajuda da Espanha apesar de ser considerado um evento positivo será um país pela primeira vez que a Europa depara-se com um país de facto tão grande tão grande tão grande que os mecanismos que existem neste momento nomeadamente o mecanismo de estabilidade europeu e o FEF não são suficientemente abrangentes ou não têm a dimensão suficiente para abarcar com um problema que é a Espanha e depois nós temos também tido no passado este efeito contágio que é sempre que um país pediu ajuda e o risco estendeu-se ao país seguinte e depois temos a Itália portanto eu não estou totalmente seguro de que uma Espanha pedir ajuda o mercado até pode fazer um rally de curto prazo um relief rally como se costuma dizer mas a verdade eu não estou completamente confiante de que os mecanismos que existem neste momento consigam acomodar um problema espanhol ou um pedido de ajuda espanhol mais abrangente e um italiano tão pouco até porque aí teríamos mesmo de testar o BCE e ver se o BCE tem esta perspectiva que a Reserva Federal tem de continuar indefinidamente a apoiar as economias e nós já percebemos que uma das grandes vantagens do OMT foi de facto não o ter que utilizar o poder das palavras e o poder das intenções neste caso creio eu que sobrepõe-se de facto à capacidade efetiva do programa do OMT ou seja esperemos bem que nunca tenha que ser utilizado aliás quando ele foi evocado a esperança foi mesmo essa provavelmente se isso tivesse acontecido no primeiro dia da crise não tínhamos chegado onde chegámos já se ficou um pouco portada muito provavelmente falámos já dos Estados Unidos já falámos de Europa falta olhar para o bloco que tem ajudado ao crescimento que é a China o que é que estás à espera que seja o 2013 na China? Basicamente em 2013 a procura mundial de facto não vai vir a Europa que ainda vai estar convalescente não vai vir dos Estados Unidos onde ainda vai haver embora o fiscal clipe seja ultrapassado o mais provável fiscal clipe basicamente corresponde a 5% de PIB de impostos a mais ou de despesas a menos por parte do Estado o consenso diz que basicamente iremos provavelmente para um impacto negativo em termos de alterações às regras fiscais nos Estados Unidos de 1 a 1,5% do PIB portanto vamos ter uma economia americana mesmo assim a sofrer um bocadinho dessa subida de impostos dessa redução da despesa pública do Estado americano portanto basicamente a procura só pode vir de uma outra zona do mundo que é a zona emergente que hoje em dia mesmo assim representa mais de 30% do PIB mundial e que tem uma grande vantagem em relação à Europa e aos Estados Unidos é que de facto tem um crescimento muito forte do consumo interno ou seja do consumo dos agregados familiares com um aumento significativo dos salários um aumento significativo do poder de compra portanto do lado da China é o que se tem vindo digamos a ver desde os últimos meses com um aumento significativo da procura interna e em paralelo uma diminuição do excedente comercial da China em relação ao resto do mundo portanto é isso que vai continuar provavelmente a acontecer em 2013 será sem dúvida um caminho complicado para o novo governo chinês tentar balancear esta procura interna sem acender o fogo da inflação de forma descontrolada porque o problema é que de facto os salários estão a aumentar hoje em dia em níveis superiores aos ganhos de produtividade portanto é preciso tentar basicamente conjugar uma subida da procura interna com uma manutenção de preços relativamente estáveis o que é sempre complicado só para concluirmos este nosso programa fazendo uma ronda rápida pelos três mas Diogo para que setores é que vai-se estar a olhar sobretudo em 2013 eu acho que o maior risco de 2013 é a complacência e é isso que eu tenho visto surgir com mais força neste último trimestre de 2012 ou seja o facto de termos tirado o risco sistémico faz com que de alguma forma estejamos bastante menos atentos aos potenciais riscos e com uma boa vontade de resolução de problemas que pode sofrer alguns desafios nesse sentido aquilo que de que falamos muito para 2013 é a necessidade enorme de diversificação ou seja de não ter um cenário apenas em termos de condução de investimentos e portanto não estar totalmente apostado no setor A no setor B ou na história X ou na história Y exatamente porque num cenário de complacência os riscos de desilusão são muito maiores do que quando estamos todos preocupados como estávamos por exemplo no final de 2011 que depois acabou por gerar um 2011 com resultados bastante positivos um 2012 exato com resultados bastante positivos e portanto nesse cenário em que efetivamente começamos a ver demasiado enfim demasiada vontade de não olhar para as questões que estão em cima da mesa a nossa sugestão é efetivamente ter uma maior apetência por ativos de risco porque este dinheiro a liquidez tem que ir para algum lado e ações são claramente o melhor candidato nesta fase dado que a taxa fixa já está nos níveis de avaliação em que está mas efetivamente construir carteiras que estejam todo o terreno digamos assim Nuno setores para 2011 eu acho que existem sempre boas oportunidades em todos os setores e se as minhas previsões estiverem corretas e que são basicamente que haja uma os investidores estejam mais centrados nas empresas específicas ou no risco específico face ao risco sistémico então aí podemos dizer que existem oportunidades em praticamente todos os setores e começamos a incluir no roteiro dos investidores também os países periféricos onde obviamente também há empresas em todos os setores que estão demasiado deprimidas existem muitas muitas incertezas o facto a complacência de facto a união bancária eu creio que é algo que é determinante e os espaços que estão acedados são muito muito reduzidos mas eu diria que num cenário ultra otimista que o setor financeiro dos países periféricos na Europa podem sem embargo de terem por implícito um risco bastante elevado podem revelar-se uma boa aposta mas a verdade é que existem oportunidades em todos os setores embora empresas globais expostas ou setores globais expostas a vários mercados sejam sempre recomendadas Diogo para concluirmos então este último programa de 2012 2013 será provavelmente um ano onde vamos atingir o bottom digamos do crescimento no início do ano portanto os mercados antecipam e é provável que a de 2013 seja o ano dos setores ou das empresas do setor cíclico portanto vamos ver se de facto do lado do IT do lado das empresas mineiras do lado das empresas basicamente mais expostas ao crescimento mundial poderemos ter oportunidades interessantes nomeadamente as que estão presentes de facto nos mercados emergentes Diogo Teixeira do Serfim Diogo Serras Lopes muito obrigado pela presença neste Bullenberg e por terem traçado as perspetivas para 2013 fica por aqui este programa boas festas e por terem traçado